Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Alê aqui. Meus amigos, a gente vem aí há anos falando que existe sim um firmamento acima de nós. Um domo, abóboda sólida, cúpula celeste. Mas o pessoal nega. A arma deles é negar. A arma dos negacionistas. Então, já que eles não acreditam na palavra de um terraplanista, na nossa palavra, Vamos então ver se eles acreditam aí, pelo menos, nos seus cientistas favoritos, né? Será que os cientistas falam do domo, galera? Hum, olha só. Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Vamos ver o que eles falam aqui. Peraí. Aí. Escudo invisível, semelhante a Star Trek, encontrado a milhares de quilômetros acima da Terra. Olha isso. Olha isso. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. É quase como se esses elétrons estivessem colidindo com uma parede de vidro. Eles estão falando aqui do Citroën de Van Allen. Disse Becker, né? O principal autor aí do estudo, cientista. Um pouco como os escudos criados por campos de força em Star Trek, que foram usados para repelir armas alienígenas. Estamos vendo um escudo invisível bloqueando esses elétrons. É um fenômeno extremamente intrigante. Claro, porque eles estão observando isso imaginando uma Terra Globo, né? Então, como que é esse escudo aí do Star Trek? Olha aí, galera. Olha só, né? Um campo de força que protegia as naves. Lembra o quê? O que que lembra isso aqui, meus amigos? O que que lembra isso? O que que lembra isso, né? A gente fala, né? A gente fala, a gente avisa. Há anos aí avisando, mas... Tudo bem, né? Nós que somos os loucos, né? Os caras preferem usar ficção científica do que falar a verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, qual que é a altura aí do Citroën de Van Allen, né? Em primeiro lugar, vale compreender o que são os cinturões que envolvem o território terrestre. Os Van Allen abrangem nosso planeta... Tá errado, né? Não existe planeta. Emitindo radiações. O cinturão interno se estende de 640 quilômetros a 9.600 quilômetros acima da superfície da Terra. Já o externo está a uma altitude de 13.500 quilômetros a 58.000 quilômetros. Meus amigos, o que eles chamam de Citroën de Van Allen é a energia do domo. Certo? São milhões de elétron-volts. Isso derrete metal, meus amigos. É pura radiação. Então, se essa força poderosíssima já começa a 640 quilômetros e se estende aí a 58.000 quilômetros, isso significa o quê? Que a teoria de que o homem pisou na Lua é uma fraude. Eles falam que a Lua está a 400.000 quilômetros. Como que lá em 69, com uma tecnologia inferior ao carregador do nosso celular, eles conseguiram passar dessa barreira? Hã? Pois é, é só pesquisar, meus amigos. Você que acredita no Globo, é só pesquisar, cara. Vamos continuar aqui. Outro site aqui, olha só. É quase como se esses elétrons estivessem colidindo com uma parede de vidro no espaço. E a NASA, o que a NASA fala? Uma barreira impenetrável. Uma barreira impenetrável, a NASA fala. E aí? Lembrando da NASA, o que um dos seus gerentes, um chefe da NASA deixou no seu túmulo antes de morrer? O Werner von Braun. Inclusive, fez parte da Operação Paperclip, né? Foi um dos mais de 2.000 cientistas que vieram para os Estados Unidos, recrutados pela NASA. O que ele deixou no túmulo dele? Salmos 19.1. O que diz Salmos 19.1? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não, Ale, firmamento são os gases da atmosfera. Opa, opa, peraí, peraí. É só pesquisar. Olha o que diz firmamento aqui na Wikipedia. É só pesquisar, ó. Firmamento, olha aqui o firmamento, ó. Olha só. Olha o que diz firmamento. Te lembra algo? Te lembra algo, meu amigo? Hã? Te lembra algo? Pois é, né? Firmamento é o nome dado para a abóbora celeste, velho. Você lê aqui. Eu vou deixar aí o link para você ler aí. E aprender o que é firmamento. E aprender o que é expansão. O que é atmosfera. O que é o domo, cara. Então, meus amigos, a gente vive aí num ecossistema fechado. Criado pelo Criador. Com um domo, um firmamento. Uma barreira impenetrável. Assim como... Né? Os escudos de Star Wars, de Star Trek, né? Toda essa loucura aí, né? Olha aí, ó. Olha ali. Olha ali. Peraí. Olha ali, ó. Escudos defletores de Star Trek. De Star Wars, aí, ó. É, né, meus amigos, né? Então, galera, é só pesquisar. Eles entregam o jogo. Uma forma subliminar, né? Mas quem não está dentro da discussão, Terra Globo, Terra Plana, passa despercebido dessas informações. Né? Uma parede de vidro no espaço. Pois é, né? Não é vidro. É gelo, né? Mas... É uma... Eles estão usando um exemplo aqui. Porque eles não entendem o que que é, né? Ou se fazem de louco aí, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, tá aí, meus amigos, tá? Deixe seu like aí pra apoiar o nosso canal. Pra... Divulga esse vídeo. Estamos juntos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. Música 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 Música